Olá, o repórter NBR está mais uma vez de volta com as notícias do governo federal. O ministro interino do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, acredita que o orçamento para o ano que vem vai marcar uma nova era para a gestão fiscal no Brasil. Vamos então conversar com a repórter Paola Diorchi, que tem as informações para a gente. Oi, Paola. Oi, Leandro. O ministro do Planejamento disse que a proposta orçamentária que foi enviada ao Congresso na semana passada mostra o comprometimento do governo com a busca dos resultados que foram anunciados ao longo dos últimos meses. Essa é aquela proposta que inclui gastos de R$ 1,316 bilhões para o ano de 2017. Ela também inclui a nova meta fiscal, que é um déficit de R$ 139 bilhões. O ministro disse que essa nova meta fiscal dá mais credibilidade ao governo e vai ajudar na retomada do crescimento brasileiro e na geração de empregos. Só lembrando aí, Leandro, que o objetivo do governo é fazer com que o déficit diminua ao longo dos próximos anos para, a partir de 2019, se tornar um superávit. O ministro disse que a transparência das contas públicas vai garantir a retomada da confiança na economia. Marca uma nova era na gestão fiscal. Uma era que será regida pelo controle da despesa, pela transparência nos números, nos fatos, nos dados que compõem o orçamento e por uma busca incessante de cumprimento dos resultados ali previstos. E isso trará grandes benefícios para a sociedade, porque a partir do reconhecimento dos agentes de que nós temos esse comprometimento é que haverá a revisão das expectativas, o crescimento da credibilidade e, ao fim, e o que mais nos interessa, a retomada do crescimento, dos investimentos e dos empregos. E o presidente da República, Michel Temer, desembarcou no Brasil por volta das 11 horas da manhã de hoje. Ele foi recebido na base aérea de Brasília pelo ministro-chefe da Secretaria de Governo, Geddel Vieira Lima, pelo ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, e pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que havia assumido a presidência do Brasil desde a última quarta-feira. Hoje, o presidente Michel Temer, então, reassume o comando do país. Leandro. Obrigado, Paulo, pelas suas informações aí no Palácio Planalto. E, olha, se você é empregador doméstico, presta atenção nessa informação. Termina hoje o prazo para os empregadores domésticos pagarem o E-Social de agosto. O documento reúne em uma única guia as contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias. Os boletos gerados a partir dessa data serão calculados com multa. Para emitir o documento, o empregador deve acessar a página do E-Social na internet. E, olha só, 16 filmes brasileiros disputam uma vaga no Oscar 2017. Isso é quase o dobro de inscrições em relação ao ano anterior. Os filmes concorrem na categoria de melhor filme em língua estrangeira. Algumas obras inscritas para a seleção são A Despedida, de Marcelo Galvão, e Mais Forte que o Mundo, de Afonso Poiarte. O escolhido será anunciado em São Paulo no dia 12 de setembro. Os integrantes da comissão avaliadora foram eleitos pelo Ministério da Cultura. Para conhecer todos os filmes inscritos, é só acessar a página cultura.gov.br. E uma maneira divertida de conhecer e apoiar os atletas olímpicos e paralímpicos é o Jogo Triunfo Brasil, um aplicativo para celulares e tablets onde os personagens são os atletas brasileiros. Força, velocidade, agilidade, concentração e anos de carreira. São cinco categorias de desafio para brincar com os atletas brasileiros. O aplicativo Triunfo Brasil 2016 foi desenvolvido pelo Ministério do Esporte para que o público conheça os esportistas olímpicos e paralímpicos que defendem o Brasil nos Jogos Rio 2016. A ferramenta é inspirada no jogo de cartas que conquistou o mundo na década de 80. A intenção do jogo é promover os atletas e trazer o público para o mundo esportivo. É fazer com que mais jovens tenham nesses atletas ídolos e que façam desses ídolos exemplos para si próprios. Das 160 cartas do Triunfo Brasil, 150 são de atletas atendidos pelo Bolsa Atleta, um patrocínio do Ministério do Esporte, dado aos esportistas com bons resultados em competições nacionais e internacionais de suas modalidades. Duda Micucci e Luísa Borges, dupla brasileira do Nado Sincronizado, recebem o apoio e também estão no aplicativo. Luísa diz que a ferramenta vai reforçar a importância do programa. A Bolsa já vem acompanhando a gente há muito tempo, né? Com certeza fez muita parte da gente agora nos Jogos Olímpicos Rio 2016. A gente conseguiu ter um pouco mais de estrutura, um pouco mais de apoio dentro dos profissionais. Então tem sido muito importante e com certeza até 2020 vai cada vez apoiar mais a gente que a gente conseguir alcançar nosso resultado. O aplicativo permite que você jogue contra a própria ferramenta, contra um amigo que você convida ou contra outro jogador aleatório. Eu e o Pedro estamos jogando aqui. Eu já ganhei dele uma vez, mas ele vai tentar de novo. Pedro, o que você tem aí de velocidade? Charles Chibana, velocidade 85. Adria Santos, 90. Ganhei de novo. É uma emoção muito grande, né? Eu sempre joguei trunfo quando era pequena, adorava, jogava com meus primos, com meus amigos. E hoje poder estar dentro do trunfo é uma sensação muito bacana, né? Prepare a sua torcida! Amanhã é a abertura oficial dos Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR, somos todos Brasil! E essa edição do Repórter NBR termina aqui. Voltamos a qualquer momento ou às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você, um bom almoço. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Acompanhe também como à Técniawa United arrivada naadicfeitura. Mãez em sua televisão eiliyor em subconscious. Acompanhe também as novidades e ideias do cão! Acompanhe também as novidades em nossos 15 dias. Acompanhe também as novidades em showc as críticas principais. Obrigado.